A Rússia enviou um módulo para a Estação Espacial Internacional nesta quarta-feira. A nave decolou do Cazaquistão e deve ser a última a ser enviada pelos russos para a ISS. Vejam agora os detalhes. O módulo Prichal já está a caminho da Estação Espacial Internacional. A nave decolou do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. A bordo de um foguete Soyuz 2. Ao chegar à ISS, o equipamento vai ser acoplado ao outro módulo científico russo, o Nauka, que foi lançado em julho deste ano e vai adicionar seis portas para conexão com outras espaçonaves. O Prichal vai ser o último componente russo da Estação Espacial Internacional. O lançamento estava previsto para 2012, mas sofreu vários atrasos por causa do módulo Nauka, que demorou para ser produzido e lançado. A Rússia já deu sinais de que não pretende continuar a parceria com a NASA e com a Agência Espacial Europeia por muito tempo. Líderes da Roscosmos deram a entender que o país poderia deixar a ISS em 2025 e, ao mesmo tempo, flertam com a China, que já está construindo a própria Estação Espacial, a Tiangong. As últimas semanas foram tensas na Estação Espacial Internacional, por causa de um teste russo, que despedaçou um satélite desativado. Houve risco de colisão dos destroços com a ISS, o que forçou os astronautas a procurarem abrigo nas naves de retorno, prontos para uma volta emergencial à Terra. Apesar do susto, as atividades no espaço já retornaram ao ritmo normal. Atualmente, a Estação Espacial Internacional é tripulada por dois russos, quatro norte-americanos e um europeu. Uma das viagens mais interessantes da história das conquistas espaciais começou esta madrugada. A NASA lançou a missão DART, que busca responder uma hipótese fascinante. Será que a humanidade consegue desviar a rota de um asteroide? Vejam agora. A jornada que vai levar quase um ano começou com esse lançamento perfeito do foguete Falcon 9 da SpaceX. Na ponta desse foguete está a nave DART, uma sigla para Double Asteroid Redirect Test, ou Teste de Redireção de Asteroide Duplo. O nome descreve o objetivo da missão, que é completar uma jornada de 11 milhões de quilômetros rumo a um sistema binário, composto por dois asteroides. Didymos, com 780 metros de diâmetro, que tem uma espécie de lua. A Dimorphos, com 160 metros. No início de outubro de 2022, a espaçonave deve se chocar contra Dimorphos, a uma velocidade de quase 25 mil quilômetros por hora. O objetivo é testar a eficácia do impacto na alteração da órbita do asteroide. A DART é um cubo, com cerca de 1 metro e 30 centímetros de cada lado, e vai pesar apenas 550 quilos no momento do impacto. Para o asteroide, a colisão vai parecer mais com um peteleco do que com um empurrão forte. Mas se acredita que, mesmo assim, isso seja suficiente para, ao longo do tempo, influenciar significativamente a trajetória dele. Os resultados da experiência vão ser medidos por astrônomos na Terra e por um pequeno satélite italiano chamado Lichia Cube, que carrega duas câmeras. Ele vai se separar do DART antes do impacto e vai fazer imagens de todo o evento. Vale lembrar que os asteroides Didymos e Dimorphos não representam risco para nós. Por isso, são candidatos perfeitos para o teste. Se algo der errado, nada muda. Mas, se a teoria for confirmada, teremos informações valiosas que podem nos salvar se no futuro aparecer um asteroide em rota de colisão com o nosso planeta.